A reforma da Previdência vai ser votada só em fevereiro. Sem o número necessário para aprovação das mudanças, governo e base aliada no Congresso vão aproveitar esse tempo para convencer os parlamentares e a população sobre a necessidade de reformar a Previdência Social. Nem mesmo a esperada leitura do relatório aconteceu. O deputado Arthur Maia, relator da reforma, subiu à tribuna apenas para defender as propostas. O que estamos fazendo aqui não tem linha partidária. Não tem nenhum viés em relação a um governo. Isso é necessário para o Brasil. E esse debate que estamos fazendo aqui, de maneira clara, corajosa, verdadeira, é para assegurar a aposentadoria das pessoas mais pobres. As negociações sobre o texto e a articulação pelos 308 votos necessários para aprovar a proposta vão continuar nos bastidores em janeiro, durante o recesso. A desistência do governo de tentar votar o tema esse ano foi confirmada pelo presidente da Câmara. Otimista, Rodrigo Maia diz que a reforma chegará ao plenário com votos de sobra. A minha convicção é que quando essa votação começar no dia 19, nós teremos no plenário, falo como deputado, nós teremos próximos a 320 a 330 votos para aprovar a reforma da Previdência. O governo, no nosso entender, foi derrotado nessa tentativa de fazer andar a reforma da Previdência. A derrota não foi assimilada ainda. Então o governo fica batendo cabeça. A oposição aposta na dificuldade de se votar um tema polêmico num ano cheio de feriados, além de Copa do Mundo e eleição. Já o Planalto quer intensificar o contato com os partidos aliados. A responsabilidade agora é de Carlos Marum, que assume a Secretaria de Governo. A posse foi confirmada para amanhã com o retorno do presidente Michel Temer à Brasília. Para que fizéssemos uma posse mais robusta em termos de presença de parlamentares, o ideal seria até que se realizasse na segunda-feira que vem. Todavia, eu entendo que nós devemos começar a trabalhar, trabalhar imediatamente.